Salve rapaziada, tudo beleza? Só de boa? Como é que vocês estão? Mais um vídeo aí no canal Emanuel Duarte Bom galera, se você é novo por aqui, eu peço a você que se inscreva Já deixe seu like, compartilhe com seus amigos, beleza? E se puder, vire membro aí do canal Galera, eu vou mostrar pra vocês, que o pessoal tem pedido muito Como ativar o modo gravador de tela original, tá? O nativo do Moto G22, beleza? É, porque tem muitas pessoas que, às vezes, baixam o aplicativo pra gravar a tela E no caso aqui do Moto G22, não tem essa necessidade, beleza? Espero que esteja dando pra ver aqui, estou gravando com a GoPro Vamos lá, eu vou mostrar pra vocês aqui primeiro como ativar Depois eu vou mostrar na prática aí, vou passar pra tela da gravação lá Pra vocês verem que funciona certinho A primeira coisa, galera, vocês vão descer aqui, ó Vocês vão aqui na barra de ferramentas Vocês vão ver, ó, essa primeira página Todos os ícones que estão aqui já ativados pra mim, tá vendo? Tá aqui, internet, bluetooth É... não perturbe Girar automaticamente Controle de alguma coisa aqui que eu não sei o que é Lanterna, modo avião, alarme São os principais, né? E aqui na segunda tela Que tem esses outros modos aqui Coteador Wi-Fi, modo noturno, economia de bateria É... pra compartilhar Então são os principais Aí, você só consegue usar, né? Os ícones que estão nessa primeira barra Porém, você não tem só eles Aí você precisa vir aqui, ó Vou aproximar bem pra dar pra ver Aqui, ó Tá vendo? Vocês vão ver que tem um lapizinho Aí vocês vão clicar nos lapizinhos Agora vocês vão conseguir ver todos os ícones, ó Todas... Todas as configurações do celular Tá vendo? Então, aí qual configuração que você precisa aí? Você precisa achar o gravador de tela Aí tá aqui, ó Dar feedback Controle de TV Atualização Modo da hora Calculadora Armazenamento Modo sem distração Deixa eu... Esqueci aqui de... De ativar um modo aqui Que é importante pra... Pra gravar vídeo Que é o modo avião Né? Porque senão vão ficar mandando aqui toda hora Aí vai ficar complicado Vamos lá de novo É Você vem aqui Aí você vem no lapizinho Aí você tem que achar o modo gravador de tela Cadê? Cadê ele? Temo escuro Ué Não tô achando ele não Mas é por aqui, galera Aqui, ó Gravação de tela Ele tá aqui, ó Tá vendo? Esses aqui, ó Aí o próprio celular a gente fala que você tem que fazer Mantenha pressionado e arraste para adicionar os ícones Porque os ícones que você tem ativados São os que tão pra cima Esses pra baixo aqui, ó Nenhum tão Sendo Nenhum... Esses pra baixo aqui não tão sendo usados Nenhum localização Ele tá sendo usado Mas ele não tá aqui na primeira tela Eu tenho que ir lá em configurações Lá pra configurações também você consegue Mas aqui é mais fácil Então, vamos lá Ó, relembrando Você vai descer Vai clicar no lapisinho Aí você procura aqui, ó Gravação de tela Tá vendo? Ele tá passando aqui, ó Aí Você segura ele E arrasta Aí você jogou ele pra cima Entendeu? Agora você já pode ver que ele tá em cima, né? Vamos voltar aqui Que vocês vão conseguir ver Aqui, ó Desceu É só você procurar aqui Gravação de tela Cadê ele? Aí ele aqui, ó Tá vendo aqui? Agora você já consegue Porque, deixa eu mostrar pra vocês, ó Enquanto ele tá lá Deixa eu ver se dá pra tirar ele daqui Não, peraí Aqui é pra usar Mas enquanto ele tá lá Você não consegue Vamos tirar ele daqui Só pra vocês terem uma ideia Cadê gravação de tela Esse negócio dele ficarem mexendo É complicado Vamos voltar aí pra lá Aqui, ó Você não consegue utilizar ele Tá vendo? Você não consegue utilizar ele aqui Ele tá dando aqui Mas a partir do momento que você arrasta ele pra lá A parte de cima Você já consegue ativar ele É muito simples Entendeu? Vamos ver se ele veio aqui É ele aqui, ó Gravação de tela Aí beleza Aí tá aqui Você vem ativar aqui, ó Se você quer só gravar a tela Você coloca Modo Toque de tela Se você quer gravar o áudio É... Vamos supor que você quer falar alguma coisa Enquanto você mexe Gravar áudio do dispositivo Entendeu? É... Aí, ó Ele tá informando aqui, ó Durante a gravação O sistema Android pode capturar Informações confidenciais Visíveis Na tela Ou tocadas no dispositivo Isso inclui senhas Informações de pagamento Fotos E mensagens de áudio Então você tem que tomar cuidado, tá? Mas é útil, né? Pra quem joga Pra quando você quer gravar Como eu vou... É só se apertar aqui Que você vai gravar áudio Mas como eu vou só mostrar pra vocês Como é que funciona Eu vou mexer só na calculadora Eu ativei só a parte aqui Entendeu? Então, a partir do momento Que você coloca ele aqui Na tela principal É... Gravação de tela É só clicar Beleza? É só você clicar nele aqui, ó Gravação de tela Ativar Aqui, ó Mostrar toques na tela Iniciar Aí ele já começa Olha lá 3, 2, 1 Tum Já tá gravando a tela Aí ele te notifica aqui Que tá gravando a tela, ó Então o que nós vamos Vamos fazer um teste aqui agora Vamos fazer um teste aqui na calculadora Aqui É... Só um... Uma continha qualquer Só pra vocês verem Na prática Como é que vai sair lá Beleza? Então é isso aí Agora eu vou... Vou cortar o vídeo Vou mostrar pra vocês lá Que tá gravando a tela certinho Aí, ó Tudo que tu vai passar aqui Vai aparecer lá Só pra vocês verem Voltei aqui, galera Porque quando você quiser parar, ó Eu tinha esquecido aqui Opa, nem sei É só você vir Você desce aqui, ó Desce Aí vai ter a opção aqui Parar Aí já fica salvo como vídeo Aí como é que você vai saber Se gravou mesmo? Você vai na sua galeria E procura aqui Biblioteca Aí vai tá aqui A Movis Vamos ver se saiu aqui certinho Olha lá Tudo que eu fiz Eu mostrei pra vocês Tá dando pra ver aí Olha lá As contas que eu fiz E você consegue pegar E colocar num vídeo Normalmente Beleza? Eu vou pegar essa parte aqui Que eu fiz a continha Aí fica algum vídeo Olha lá E vou pegar E vou colocar aí Pra vocês verem Nessa parte agora Você já vai estar vendo A gravação da tela do celular Como vocês lembram Tudo que eu mostrei Vai tá aparecendo aí Vale lembrar Que tem que tomar cuidado Quando se coloca a senha Porque realmente Ele filma tudo Claro que se você for fazer um vídeo Você pode cortar Eu deixei aí o vídeo completo Toda a parte que foi filmada Pra vocês verem Nessa em corte Que realmente funciona Tá ligado? E não precisa você deixar Nesse formato aí Tem como você mudar o formato também Né? Virando no editor Tem como você Cortar e colocar Só o que é útil Né? Mas aí eu deixei Completo aí Pra vocês verem Como é que funciona O modo Gravação de tela Enquanto você não Abaixar ali E clicar em parar Ele vai gravar tudo Beleza? Isso é muito útil Principalmente pra quem Joga aí Então beleza galera Não esquece de se inscrever no canal Deixe seu like Comenta aí abaixo Sua opinião Muito obrigado Tamo junto Valeu Falou Fui